A Lívia A Lívia A Ilha Formosa Cheia de graça Curtiu e da raça É povo, é gente É bola da frente É só coração O Meu Havaí Havaí, Meu Havaí A Ilha É Subiã Havaí, Meu Havaí Aí, tu já nasces de campeão Não dá pra esquecer, o seu belo passado Mas a hora é presente, o time vem quente Te encontro marcado, os seus dias de glória Pois a hora é vitória, vencer, vencer A ilha formosa, cheia de graça O time da raça, é povo, é gente É bola pra frente, é só coração O meu avarim A ilha formosa, cheia de graça O time da raça, é povo, é gente É bola pra frente, é só coração O meu avarim Havaim, meu avarim Da ilha, desce o leão Havaim, meu avarim Tu já nasces de campeão Não dá pra esquecer, o seu belo passado Mas a hora é presente, o time vem quente Te encontro marcado, os seus dias de glória Pois a hora é vitória, vencer, vencer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL